Não precisa, eu tenho isso, mas eu vou ficar sem ele, porque eu sei que eu sou sem ele. Eu não posso preparar. Para lutar! Agora! Fique com essa guerra! Ai, meu cu! Ih, oi... Eu posso ficar me cayendo? Eu quero ficar cá! Ahhhhh! Regra no dia! Rááá! Ahhhhh! Ráááá! Não, 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 eu vou Haha. Você vai ver sim!